O governo federal divulgou hoje a criação de dois fundos, um deles para facilitar o comércio entre os estados e o outro para estimular o investimento e o desenvolvimento regional. O Fundo de Auxílio para a Convergência das Alíquotas do ICMS, o imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, vai apoiar financeiramente estados e o Distrito Federal que tiverem perda de arrecadação por conta da redução das alíquotas do ICMS. O governo federal trabalha pela convergência gradual das taxas do ICMS em todo o país e o auxílio deverá valer por um período de oito anos a partir dessa convergência. O repasse financeiro não poderá ultrapassar um bilhão de reais por ano e 25% dos recursos destinados aos estados devem ser repassados aos municípios. Já o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura vai ter o papel de financiar projetos aprovados pelos gestores a partir de 2017 nos estados e no Distrito Federal. A ideia é que esse instrumento ajude a reduzir desigualdades regionais e contribua para a melhoria da infraestrutura no país. A maior parte do dinheiro para esses fundos vai vir de multas de regularização aplicadas a recursos brasileiros não declarados no exterior, o que ainda depende de definição por lei. A medida provisória que institui os dois fundos que vão ser operados pela Caixa Econômica Federal foi publicada no Diário Oficial da União e passou a valer hoje. Mas para virar lei, a medida precisa ser analisada pelos parlamentares no Congresso Nacional e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, num prazo de 60 dias.